Eu venho do Sul e do Norte De todo lugar Estradas da vida eu percorro Levando socorro A quem precisar Assunto de paz é meu forte Eu cruzo montanhas e vou aprender O mundo não me satisfaz O que eu quero é a paz O que eu quero é viver No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus Eu sei que não tenho a idade Da maturidade de quem já viveu Mas sei que eu já tenho a idade De ver a verdade O que eu quero é ser eu Um mundo ferido e cansado De um triste passado De guerra e sem fim Tem medo da bomba que fez E da fé que desfez Mas aponta pra mim No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus Eu venho trazer meu recado Não tenho passado Mas sei entender Um jovem foi crucificado Por ter ensinado A gente a viver Eu grito Eu grito no mundo Descrente Que eu quero ser gente Eu creio uma cruz Eu creio na força Do jovem Que segue o caminho Do Cristo Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz Eu venho do sul e do norte Do oeste e do leste De todo lugar No peito eu levo uma cruz